Gente, olha quem tá aqui, esse aí é o sol O sol? Não, primeiro eu tô vendo aqui, mãe Filma no sol Sol, como você tá bonito hoje Dá pra ver na sua cara Acabou o vídeo, tchau, gente Olha, eu vou embora não Não quero embora não Olha o Superman Vai alvar o sol Vai alvar o sol Vai, então, assim não Olha o Superman Superman Então pare com isso, fica quieto O Superman Eita Olha só, agora é a luta dos dois Pau, pau Acabou